E pensar que a gente pode criminalizar menos e promover mais a emancipação. Eu encaminho o voto não ao projeto por entender que ele criminaliza... Em seu lugar, lei não criminaliza nada. Saiba um pouco, pelo menos de direito, a mulher estar nessa casa aqui. Segundo, será que os próprios pichadores picham as suas casas? E vou deixar uma solução aqui, né? Entreguem, por favor, os seus endereços e pichadores, podem lá pichar a casa desses vereadores aqui, já que é arte, já que pode tudo. Ninguém aqui tá querendo discutir se é arte ou não. Então, basicamente, nós estamos falando, olha, neste local pode, neste local não pode. É simples assim, não tem discussão com relação a isso. Para a gente querer distorcer todas as coisas aqui nessa casa. ...que vem diminuindo a conversa. Eu já acostumei, é passar e-mail, é dar endereço, é fazer... É fetiche pelos outros vereadores que existem aqui nessa casa. Só pode dar meu endereço, que vai pichar a sua casa, dar seu e-mail, que vai pagar a conta. Gente, esquece, discute, dialoga. Nós estamos aqui pra dialogar e conversar, pensar diferente, faz parte da vida. É muito ódio no coração dessas pessoas. Que eu não costumo a não falar aquilo que eu não vivo. Então, se a gente defende aquilo, o mínimo que a gente tem que fazer é viver isso. Por isso que eu estou falando. Com relação a, poxa, defendo o lockdown, fica em casa. Você defende pichação, põe a sua moradia à disposição dos pichadores. Isso se chama não viver em hipocrisia. Coisa que eu acho... E esse projeto amplia a violência contra jovens e a exclusão. Pra terminar meu encaminhamento, botar uma música pra vocês. Se essa rua, se essa rua fosse minha, eu pichava, eu pichava sem parar. O som aqui é a musiquinha da vereadora, lindo, né? Mas a própria letra diz... Se essa rua, se essa rua fosse minha... Ela não é. Então, não pode pichação, tá bom? Valeu, eu encaminho meu voto sim.